Oi, 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 meus brilhos do céu, tudo bom contigo? Espero que sim, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal para mais uma produção do quê? Bota a musiquinha. Ai, gente, um parafuso a menos. Temos também, temos. Vim então trazer pra vocês mais uma maquiagem de especial carnaval de 2023, meus amores. Mais uma produção babadeira. Deixa eu te falar um negócio. Mais fácil que essa maquiagem e mais linda que essa maquiagem, só as outras que eu já fiz aqui no canal pra vocês, tá? Somado básico com um glitter, né, que todo carnaval, minha filha, se não tiver um glitter, tá errado. Pode fazer outra maquiagem que tenha glitter, porque sem glitter o carnaval não existe, né, não existe. É uma maquiagem mais básica? É uma maquiagem mais básica. Mas sem glitter, meu amor, não, não dá. Não dá, não dá pra mim, entendeu? Não dá pra mim. Então vamos começar então essa maquiagem e esse tutorial maravilhoso, tá? Eu já vim, minha pele aqui pronta, tá? Mas essa pele aqui eu já ensinei vocês. Eu vou colocar o vídeo aqui em cima, o card. É só você acessar esse card aqui em cima, que você cai direto lá no vídeo onde eu te ensino uma pele maravilhosa. E fica ligada que esse ano vai ter atualizações de pele por aqui, vai ter muitos mais conteúdos. Então já se inscreve também pra não perder os próximos conteúdos que vai estar nesse canal aqui, porque 2023, meu amor, tá só começando, tá só começando. Antes de eu vir aqui fazer o tutorial completo com vocês, o que eu vou fazer? Vou fazer primeiramente um olho, que é este olho aqui, e venho fazendo depois este olho aqui junto com vocês. Por que eu faço isso? Porque já facilita pra mim, né? E não fica tão maçante esse vídeo de ficar, né? Uma enrolação aqui pra vocês aprenderem. Eu gosto de ir direto ao ponto, minha filha. E também pra vocês já terem uma noção de como é que vai ficar essa maquiagem nos olhos. Não, vocês não estão entendendo o poder, meu filho, dessa make. Olha isso aqui. Vou começar com essa paletinha aqui da Ludurana de sombras neons. Na verdade, eu só usei ela. E vou aplicar este tom aqui. Aplicando o corretivo na minha pálpebra, antes de começar a aplicar e fazer o esfumado. Deposita sombra com batidinhas. Eu tiro o excesso aqui na minha mão. E eu vou começar a esfumar este rosinha. O esfumado estando pronto, agora a gente vai vir com o que? Com o grit, né? Com o grit. E esse é o ponto-chave aqui da nossa make. Eu vou depositar, queridas, com a colinha de cílios da Macrylan. Caravral, né? Tem que fixar esse glitter pra ele ficar grudado ali até o final do roleto. Já tá acabado assim, ó. Que não quer saber mais de nada. Mas o glitter vai tá intacto, grudado nos seus olhos, entendeu? Primeiro eu vim com esse glitter aqui, gente, que eu não sei. Esse aqui, ó. Tá vendo? Deu pra ler? É Profissional New Makeup 101. Que é um cintilantezinho meio que puxado pro roxo, pro rosa. Aí eu primeiro venho aplicando ele. Calma aí, deixa eu te mostrar aqui como fica a coisa mais linda. Olha que lindo! Só pra dar um ponto de iluminação aqui antes de a gente aplicar, né? E vou ver com o outro grit. Que é esse aqui flocado. Então, talvez se eu virar mais, vai virar tudo em mim. Não sei dizer pra vocês onde que... Como é que é o nome da marca. Porque não tem marca aqui. Agora eu venho com o dedo, meninas. E com essa paletinha aqui, ó. De noiva da Ludurana. Bem, como eu dedito aqui. Pega um pouquinho dessa sombra aqui, ó. Pronto de cervejinha. Agora vamos colar. Ah, não. Esqueci aqui, né? Ó, tá com a paletinha, meu amor. Pega o brilho lá que eu passei aqui e... Te chame aqui embaixo da sobrancelha. Beleza, gata. Beleza. Vou colar os cílios dessa paletinha aqui, dessa cartela. Maravilhosa. Que é esse aqui, né? Que vocês estão vendo aqui que está faltando um. E depois de colado os cílios, né? Agora eu venho com a paletinha com a mesma cor que a gente usou aqui em cima. E eu vou aplicar aqui, gente, os cílios no cílio de baixo. Vou agora aplicar o quê? Corretivo na minha linha d'água. Eita, meu Deus do céu, que eu estou furando tudo aqui. Corretivozinho na linha d'água aqui, ó. Pra aplicar essa sombra rosa neon da mesma paletinha ali que a gente está usando. Então eu venho pegando um pouquinho aqui do corretivo. Corretivo que eu estou usando é o da bisela. Só faça isso sem não irritar teus olitos, tá? Coloco sempre o dedo aqui embaixo. Se cair sombra, cai no meu dedo. Nos lábios eu vou estar aplicando o quê? Fazendo o quê? Contornando a minha boca com este lápis aqui. Tá? Vai ser só isso mesmo. Vou contornar aqui, vou passar um gloss. Esse foi o resultado da maquiagem. Espero muito que vocês tenham gostado. Tudo brilhando, menina. Tudo brilhando. Desde os lábios, desde os olhos, né? Tudo que a gente gosta nesse carnaval. E se você reproduzir no sketch e me marcar lá no meu Instagram que eu quero ver a sua produção para esse carnaval, minha filha, vou balançar o esqueleto na melhor forma possível. E com uma maquiagem o quê? De milhões, né? Porque aqui a gente não brinca em serviço, minha filha, a gente traz o quê? Uma maquiagem de respeito. Ah, se inscreve aí no canal pra não perder nenhum conteúdo que vai estar tendo aqui este ano, tá? Deixa o teu like aí pra me ajudar. É isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!